Oi, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais um Cluto do iKids Online. Eu sou a Tia Cris e estou muito feliz de rever vocês. Antes de qualquer coisa, vamos começar orando, agradecendo ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais um Cluto Online do iKids, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor cuida das nossas famílias, da nossa igreja. Abençoa a vida de cada um, de cada família que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Agora chegou um momento muito especial, que eu sei que todo mundo gosta. É a hora do louvor. Então, nada de preguiça. Levanta do sofá, levanta da cadeira, dê adorar o Senhor comigo e com todo o seu corpo, tá bom? Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou e todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou e todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e 2 peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão. E a alegria prevaleceu. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou e todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou e todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou e ainda sobrou. E a gente... E a gente... Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem elefante, nem urso nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, se Deus me fez assim, se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um elefante com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Ai, é sempre muito bom adorar a Deus, não é? Eu gosto muito desse momento do louvor. E agora é outro momento extremamente especial. Vocês sabem qual é? É o momento da memorização do versículo. Essa semana o nosso versículo está lá em Romanos 8,39. Vamos ver? Agora eu tenho um desafio para vocês. Quero ver quem está esperto. Ele tem que prestar atenção, hein? Eu vou tirar algumas palavrinhas do versículo. E vocês vão ter que ver se lembram tudo de cabeça. Para a gente saber se vocês aprenderam e memorizaram de verdade, tá bom? Vamos lá, podem cantar. A nossa história de hoje vai contar sobre o milagre lindo que Jesus fez. Um simples lanche de um menino que era pequeno. Muitas vezes a gente acha que é pequeno e não pode ajudar os outros. Mas não é verdade. Uma criança pode ajudar vários adultos quando Jesus está junto. Vamos lá? E aí, criançada, beleza? A senana está aqui empolgada para contar para vocês mais uma grande história. Gente, vocês estão curiosos? A história de hoje é poderosa, hein? Ó, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês levam um lanchinho para a escola? O que você mais gosta de comer no lanchinho? Biscoito, suquinho... O que você gosta de levar? Você divide com seus amigos? Quando o amiguinho pede um pouquinho do seu lanche, você divide? A gente vai ver a história... Ih, imagina rapidinho! E se você tivesse que pegar o seu lanchinho para dividir com a turma todinha? Será que todo mundo ia conseguir comer? Será que ia faltar? Será que ia sobrar? Como é que ia ser isso? A gente vai contar uma história de um menino que deu todo o lanchinho que a mamãe deu para ele, ele deu para Jesus. Então, vocês crianças que acham que não podem fazer nada porque são pequenininhos, essa criança aqui, ela deu o lanche dela para Jesus e Jesus fez uma coisa poderosa com esse lanche. A criança não teve o egoísmo de falar, opa, esse lanchinho aqui é meu, está garantido, não deu para ninguém? Não, ela deu tudo para Jesus. Vamos ver juntos? Está lá em João 6. Olha, uma grande multidão seguia Jesus, porque tinham visto ele fazer muitos milagres, curar os doentes. E aí, estava lá uma grande multidão, era muita, muita, muita gente. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então, Jesus disse a Filipe assim, ó, Filipe, onde a gente vai comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer. Jesus sabia o que ia acontecer, né? Mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim, ó, Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, André, um dos discípulos, disse assim, Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha só. Gente, o menino, a mãe dele, sabia que ele ia lá ver Jesus, não é? Então, ela preparou um lanchinho para ele. O menino podia chegar, pegar o lanchinho dele e ficar assim, né? Esse lanchinho é meu. Olha, a mãe que me deu. Como é que eu vou nesse meu lanchinho? Eu vou dar e não adianta nada, porque são cinco pães e dois peixinhos. O que que adianta isso? Não adianta nada. Mas o que que ele fez? Ele deu tudo aquilo que ele tinha. Ele não foi nem um pouquinho egoísta. Ele deu todo o lanchinho dele. Olha ali. Jesus disse assim, digam a todos que se sentem no chão. Então, todos se sentaram. Gente, estavam ali quase cinco mil homens. E aí, em seguida, Jesus pegou aqueles cinco pães e deu graças a Deus. Olha o que a gratidão faz, hein? Jesus pegou aquele pouquinho que tinha ali, levantou e falou muito obrigada, Senhor, por esses pães que a gente tem aqui. E repartiu com todos e fez a mesma coisa com os peixes. Deus deu graças a Deus por aqueles dois peixinhos. Gente, e todos comeram à vontade. Jesus multiplicou aqueles cinco pães e dois peixinhos. Olha que milagre incrível. Jesus falou para os discípulos. Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães. E ainda sobrou. Olha que coisa linda, gente. Os que viram esse milagre de Jesus disseram. De fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Olha que coisa linda. Olha esse milagre poderoso. A gente tem que sempre agradecer ao Senhor por aquilo que a gente tem. Mesmo que seja pouquinho. Mesmo que a gente ache que não adiante nada. Mesmo que a gente olhe aquilo e fale, poxa... Outra coisa, a gente tem que sempre se colocar à disposição do Senhor. Mesmo você sendo pequenininho. Você acha, poxa, eu sou muito pequenininho. Não posso fazer muita coisa para Deus. Pode sim. Esse menino pequenininho pegou aquele lanche dele. Deu para Jesus. Ofereceu tudo que ele tinha para Jesus. E Jesus fez um grande milagre da multiplicação. Então, que essa semana vocês, crianças, se coloquem à disposição do Senhor. Para entregar ao Senhor tudo aquilo que vocês têm. E vocês vão ver o grande milagre que Jesus vai fazer na casa de vocês. Um beijo. Você viu só como Jesus usou a vida de uma criança para abençoar uma multidão inteira? Pois é. Jesus quer salvar nossa vida e fazer isso pela gente também. Então, você que quer aceitar Jesus nesse momento, você levanta sua mão e ora comigo. Sabe por quê? Deus mandou o único filho dele para morrer na cruz e salvar a gente do nosso pecado. Se você quer aceitar Jesus no seu coração, vamos orar. Vamos lá? Senhor, que o Senhor seja o meu melhor amigo. Que o Senhor limpe o meu coração e esteja do meu lado todos os dias a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Se você aceitou Jesus no seu coração, manda uma mensagem para a gente. A gente quer muito te conhecer. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Com vocês, Capitão Tom e mais uma Hora da Missão. E você sabe, a gente tem missão no final, mas antes tem perguntinha que a gente responde. A gente ora por uma Ilã e hoje a gente vai orar pela Ilã Taquara, Pastor Júnior e Pastor Aline. E vamos também orar pelas crianças da Taquara. E olha, a pergunta de hoje é bem interessante e é uma pergunta muito complicada de responder. Pergunta-se, Capitão Tom, qual é a história favorita de Deus na Bíblia? Gente, tem tantas histórias. Eu acho que ele gosta de todas elas. Mas eu acho que a história mais especial de todas, eu acho que é a história de Jesus. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Eu acho que ele deve gostar muito dessa história, porque ela está nos quatro evangelhos e ensina para a gente uma grande lição. Que Deus ama muito a gente. Deus ama tanto, tanto, tanto que deu Jesus para morrer em nosso lugar. Eu acho que é essa. Não sei. Tem muita história bonita, mas eu acho que é essa. E a gente então vai orar pela Ilã Taquara. Eu queria convidar você a orar junto comigo. Junta a sua mãozinha para a gente orar. Papai do céu, muito obrigado. Pelos nossos pais, pelos nossos tios, por aquelas pessoas que estão no nosso caminho, que ajudam a gente. Muito obrigado pelas tias do Kids, muito obrigado pelas tias da escola. Eu quero colocar, Senhor, agora a Ilã Taquara em tuas mãos. Pastor Júnior, Pastor Aline, aquelas tias do Kids lá maravilhosas. Gente boa demais, todo mundo. E eu quero pedir para as crianças lá. Que tu esteja, Deus, abençoando cada criança daquela. Eu quero, Pai, te pedir que as famílias dela também sejam abençoadas. E cada vez mais elas possam sentir carinho naquela igreja, possam sentir a vontade naquela igreja. E possam também levar seus amiguinhos para lá. Muito obrigado. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. E vamos lá. Nossa missão de hoje é uma missão interessante. Você viu que a história de hoje foi de um garotinho com cinco pães e dois peixes, né? Que entregou na mão de Jesus para ele multiplicar. Ela traz uma lição bonita para a gente, para a gente compartilhar coisas. E eu não sei, mas você consegue compartilhar as coisas? Emprestar um brinquedo, de repente dar um pedaço de um sanduíche, um pouquinho de refrigerante para um colega. E a missão vai ser essa. Você descobrir alguém e você dividir alguma coisa com essa pessoa. É claro que você pode também pegar, escolher um amiguinho seu e dar um presentinho. Mas você fala primeiro com teu pai. Pai, eu posso dar essa camisa? Eu posso dar esse lápis? Posso dar essa caneta para o meu amigo? E você então presenteia ele. Não é porque é aniversário dele, não. É só para a gente aprender e colocar na prática. Compartilhar, dividir as coisas com os outros. É uma missão difícil, hein? Porque a gente quer tudo para a gente, né? Mas não. Essa missão ensina que a gente deve dar e colocar na mão de Deus para as pessoas poderem ser abençoadas com aquilo que ele deu para a gente. Tá bom? Então, quero ver se você vai conseguir fazer essa. Essa é difícil, hein? Mas eu acredito que você vai conseguir. Um beijo no coração e até semana que vem. Ah, poxa vida. De novo, a gente já está acabando o nosso culto. Mas não fica triste. Sempre tem mais. Você sabia? Vamos compartilhar, curtir esse vídeo, espalhar mensagens de Deus para todo mundo. Essa é a nossa missão. Vocês sabiam disso? Então, eu vejo vocês no próximo culto, tá bem? Um beijo. Tchau.